Bandidos assaltaram uma unidade básica de saúde no bairro Vila Constança, em Campo Limpo Paulista, na madrugada de hoje. Eles furtaram testes de Covid-19. Levaram também outros equipamentos, como oxímetros, computadores, inaladores e até máscaras. E acredite se quiser, os homens teriam feito café e comido uma das marmitas de uma funcionária antes de fugirem. O prejuízo estimado é de 60 mil reais. O espaço vai ficar fechado por três dias até a reorganização da unidade.